Vim vencer à fã Fui ontem na companhia de uma saudade que me quis Levar o dedo Levar o mar onde dei O espaço de iniciar Naquela rua fui rei da brincadeira Com o Vidal e outros mais Mas quando em mim fez pisada dança E na minha frente a esperança tua Ai como lhe deixo aquela criança Que brinca contente com outras na minha boa Eu vou-me à escola onde andei E fiz diversas partidas Lembro-me as faltas que dei Para brincar tanta vez Lá de escondidas E a água dos chaparins A molhar quem segue em paz Ai como a gente é feliz nessas maldades Nesses tempos de rapaz Mas quando em mim fez pisada dança E na minha frente a esperança tua Ai como lhe deixo aquela criança Que brinca contente com outras na minha boa Mas quando em mim fez pisada dança E na minha frente a esperança tua Ai como lhe deixo aquela criança Que brinca contente com outras na minha boa Ai como lhe deixo aquela criança Que brinca contente com outras na minha boa Ai como lhe deixo aquela criança E na minha frente a esperança tua E na minha frente a esperança tua